Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e esse é mais um Dicas da Selma. E nós iremos falar sobre cóton e delicóton, qual a diferença entre um e outro. Então até trouxe aqui para vocês ver, eu vou estar mostrando, às vezes assim no vídeo a gente não consegue perceber tão bem, mas eu vou falar um pouco sobre cada um deles e vocês irão perceber e entender para quando vocês forem comprar, porque ver em foto, em vídeo é uma coisa e pegar na mão é outra. Mas você sabendo a diferença que tem entre um e outro, quando você for comprar o seu, você já sabe, principalmente se for comprar online. Então vamos começar pelo cóton, que é assim, digamos que um pouco mais antigo, porque agora o delicóton ele pegou o lugar do cóton. Claro que o delicóton é um tecido mais macio, então ele tem menos durabilidade, falo por experiência de ter peça em cóton e em delicóton, então assim, há uma diferença também de valor no custo. O delicóton é mais caro do que o cóton, e sendo que o mais barato ainda dura mais, só porque ele é um tecido mais áspero, que eu vou te mostrar agora. Então estou aqui com um pedaço do cóton, até o barulho, um barulho mais, ele é mais seco, então ele é mais consistente, então ele é muito bom para fazer plus size, para fazer calcinhas plus size, sutiã também, mas nem todas as plus size gostam de um tecido mais consistente, assim, mais grosso. Então esse é o cóton, e para que que a gente usa o cóton? Usa para fazer calcinha, usa para fazer sutiã também, é mais comum nas calcinhas, e eu quase não uso o cóton. Onde eu usei ele foi na calcinha do Maltes Club, eu usei, foi o mês passado, né? Então usei forrando a calcinha do Maltes Club, forrando e fazendo fundo, que é onde ele é mais comum. Onde você mais vê esse tecido cóton? Nessa calcinha, que eu vou te mostrar agora, que é lá do Maltes Club, essa calcinha, ela está forrada com o cóton, e o fundo dela também é de cóton. Uma calcinha para dar mesmo, para apertar, né? Ela tem uma média, ela tem uma média tensão aqui, onde ela vai apertar a barriga, e eu vou mostrar, né, que eu mostrei, vocês viram o fundo, e o lado agora, o lado avesso dela. Então, uma calcinha com renda, né, é a calcinha de reforço, ela tem renda do lado direito e do lado avesso, ela é forrada com cóton. Dá para forrar uma calcinha dessa com delicóton? Dá também, só porque no cóton, ela aperta mais, e a ideia dessa calcinha é apertar mais. Então, ela, desse jeito aqui, ela tem uma média compressão. Então, aperta bem, né, porque alta compressão, são cintas, aquela tipo pós-cirúrgica, essas cintas bem apertadas, ela é alta compressão. Então, quando não aperta praticamente nada, é baixa compressão, e essa dá uma média compressão. Então, assim, ela aperta uma quantidade boa. Então, está sendo forrada, né, ela foi forrada com o cóton. E agora, eu vou mostrar um pedaço aqui do delicóton. Então, o delicóton, ele, né, é um tecido mais leve, mais macio, não por conta da estampa, mas mesmo ele na cor lisa, ele é um tecido mais delicado, mais suave. Se o cóton, eu não tenho visto ultimamente cóton estampado, mas tem também. Então, comprei ele nas cores básicas, né, vermelho, preto e canela, né, pra forrar essas calcinhas. Então, ele é áspero, ele é grosso, o cóton, né, e o delicóton é assim, né, então, assim, nem faz aquele barulho, né, igual faz o cóton. Então, é um tecido mais macio, né, mais delicado, ele estica mais um pouco. Esse aqui, ele tem 4% de elastano. É pouco, né, até, né, mas ele mesmo assim estica bem. Então, assim, é um tecido bem gostoso de se usar. E como ele tem muito algodão, 96% de algodão, ele é recomendado pelos médicos, né, e vou mostrar uma calcinha pronta, feita no delicóton. Então, é uma calcinha bem, né, bem confortável. É claro que hoje em dia as pessoas não vão deixar de comprar uma peça de lingerie, uma calcinha no delicóton, pra comprar uma de cóton, porque é muito, né, uma calcinha muito grosseira. Ela dá muito volume na roupa, pelo tecido ser mais grosso. Então, se você tinha dúvida em como era e qual era as peças feitas, como fica, né, uma peça feita no delicóton, uma peça no cóton, né, então entenda que no cóton a calcinha fica mais consistente, apertada, grossa. Se a gente usa, é, rebatendo o elástico, né, aquela costura onde você vira o elástico de um lado pro outro, usando a máquina reta zigue-zague, ou seja, no ponto zigue-zague ou três pontinhos, fica mais grossa ainda. É uma calcinha que dura muito, que eu já tive, né, então ela dura muito tempo, né, a peça feita, é no cóton, usando o elástico rebatido. É, mas, né, uma calcinha que não dá muito conforto, aperta muito, ou seja, não dá nada de conforto. Já o delicóton, sim, né, eu falo mais calcinhas, porque há muitas pessoas que conhecem, fazem mais calcinhas que sutiãs, mas do mesmo jeito, a calcinha é como sutiã. E esses tecidos cóton e delicóton, é mais comum vocês encontrarem calcinhas avulsas. E só mais uma coisa, esse tecido delicóton, em alguns lugares chamam ele de fio penteado, né, fio de algodão penteado, então você pode ser que não encontre ele com esse nome, porque pode ser que em alguns lugares chamam, né, conhecem o cóton, né, mesmo os vendedores, né, dão o nome de cóton, e de fio de algodão penteado, que é esse delicóton, né, que é o cóton macio. Então, ao comprar, se você não entende direito, e quem está vendendo também não, você pede e diz, não, é o cóton, cóton para lingerie, né, é o cóton macio. Então, quando você for comprar, se você não sabe direito, e o vendedor também, às vezes, não sabe, você precisando de um delicóton, você pode dizer também que é o fio de algodão penteado, talvez ele conheça cóton e fio de algodão penteado, e não conhece cóton e delicóton, como a gente conhece aqui em Goiânia. Então, saiba você que é melhor fazer peças de lingerie no delicóton, porque fica peças mais bonitas, delicadas, e é melhor para a venda do que as feitas no cóton. Delicóton pode fazer plus size, assim como a microfibra também pode, só tem que ver que peça que você vai fazer. Se for uma peça visando compressão, não pode, porque o delicóton é delicado e ela não vai apertar. Então, assim, quem usa plus size, gosta do plus size apertado, consistente, vai gostar do quê? da lycra, vai gostar da lycra, e vai gostar dos tecidos tipo setinete, então, tecidos que aperta mais, e vai gostar do cóton também. Então, quem gosta mais de conforto, vai gostar do delicóton e da microfibra no plus size. Então, espero que você tenha entendido o que é cóton e o que é delicóton, para quando você for comprar seu tecido para confeccionar suas peças de lingerie, para viver de lingerie. Então, se você gostou, compartilha este vídeo, com quem você acha que está precisando, que não sabe o que é cóton e delicóton. Então, compartilha este vídeo, deixa seu like, curta a página. tchau, beijo, e até o próximo vídeo. tchau, beijo.